Olá amiguinhos, tudo bem com vocês? Lembra do primeiro vídeo da cidade dos pôneis? Se vocês gostaram, eu vou fazer mais um... Vamos começar... Aqui estão... Só que eu dizendo... Aqui tem um pet shop, tem... Como vocês sabem... Gente, olha que estranho... Um cavalo... E um... Calamão é estranho... Aqui é um panda... Um panda, gente, sério... Aí o resto é tudo normal... E uma ovelha aqui... E um pato, gente... Ali, olha... Aqui, golfinho e... Calamarinho... Aqui tem a dona do... Pet Shop... Aqui tem a Star Song... Bem antiga... Essa aqui... Essa aqui... Que eu não sei o nome dela... Tem várias que eu não sei o nome... Essa daqui tem que eu não sei o nome... Aqui tem a estante dos... Das cestinhas e sacolinhas dos Shopkins... E tem um zéu aqui... Aqui tem a padaria... Do Shopkins... E aqui tem... É... Esse Shopkins... E aqui tem um negócio de bala... Aqui... Tem vários Papai Noel... Descendo a montanha abaixo... Aqui tem uma policial... Tem que ter um policial... Né... E está muito lindo... Pra mais... Aqui tem um cachorrinho muito fofo... Está escrito... Felicidade... Em homenagem ao Natal... Tem um boneco de neve aqui... Lindo demais... Oh... Rainbow Dash... Rainbow Dash... É esse daqui que eu não sei o nome... É Paul Jack... Dois... Senhores Cake... Senhores Cake... Um hamster... Que era pra... No... Pet Shopkins... Papai Noel de novo... A tia Willita... Seu grundo... É... Carrossel... Fluttershy... Tua noite bebeu... Não escorrega... Aqui... Tem a... Jai Mochara... Aqui... Esses dois pônes antigos... Tem demais... Harry... Pelúcia... Viu gente... Pelúcia... Papai Noel... Que está em cima de uma mesa... Dois Teds... Um Tad... E a Candace... E estão de chinelo... Aqui tem o treino da Pimpa... Pimpa aqui... A Candace... De Pimpa né... Aqui tem essas duas pônes mesmas... Cândice... Rony... H것도... É... Pink... Noé que não é... Bate na cama... Gente... Minha cabeça... Bate na cama... Pink... Fluttershy... Papai Noel... E noé em cima de uma Pimpa... Pode clicar aqui na coleção dos Pops Cola aqui Boneco de neve Tem essas duas aqui Mãe da Tamilati Perto dessa Tem um coqueiro Um Zé Gente, mais coleção de Zé Tem um sininho Dizendo Merry Christmas E aqui Tem outros carros Ah, tem animais pra cá Tem aqui Um poço Os animaisinhos E o domesticador E o Zé Luna Applejack Fluttershy Heritage Uma meia minha Que a minha madrinha fez Aqui É o balão da Tamilati Esse caminhãozinho Que foi personalizado Se quiserem que eu diga Eu vou dizer Foi minha tia que personalizou Ela pegou um cestinho Esse caminhão e fez Um ônibus De verdade Esse carro Que tem três elfos Jack Frost E esses dois aqui E uma polícia De novo Só que esse rio mais legal Aqui tem essa ultraponefeira Duval Uma cabinha telefônica Que tem essa bonequinha Que diz Um bombeiro Com a angelava dos elfos Ambulância Com a Harry Não fui eu que vintei Eu vi Aqui Aqui Vem o castelo Do Xayama E da Kegel E está muito bonito Aqui tem Árvore de Natal Aqui tem Os sininhos Estrelinhas E isso aqui Aqui tem o Papai Noel Com vários presentes Aqui ó Quem vem se O Papai Noel Ha ha Aqui O castelo Da Tumiriciã Do Twilight Sparkle Chegou Chegou Este Pé de Gikaju Celeste Celeste Tch 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 É Boutique da Helt Que estão todos Eu acho que estão Todos os interessados Aqui E a Casa da Pink Pai Carruagem da Twilight Sparkle Chegou Palco de Natal A Elsa Como vocês sabem Ela adora Né Então Está aqui Oi galerinha Eu vim Visitar Este vídeo E o Olaf O parceiro dela Abre de Natal O canal de Natal O canal de Natal E este vídeo Está tocando E este Está no rio Aqui tem outra Twilight E aqui em cima Tem um presente de Natal Aqui tem Isto aqui E aqui tem Esta chinesinha Isto aqui Este Papai Noel Que é um relógio Lindo demais Deixa eu ficar aqui colocada Kenense Ai caiu Halt Rainbow Dash Está cozinhando uma Ensepada Será que está bom? Não Está péssimo Continua Continuando Tem essas Duas Duas da família É pouco este Eu acho que esta aqui É da família Essa aqui Que não sei o nome Como eu já disse Um Brinkage Aqui tem Bibi Deslin Acho que é o nome Dei Ah gente Aqui tem Um O que estava Agora Ela foi Convidada A mesmo Tendo Só um Violino A Gilda Ficou em cima Agora desceu Flower Wishes Boneco de nada Como eu já disse Cherry Lee Massazinha O nome dela Cadê? Merry Christmas Merry Kit Mate Olha o sino Olha o sino Pink Bye Olha o ano Carro Alixinha Essa Desconhecida Que tem Olha aqui Quem está aqui A Kenense De novo E ela está Com esse cachorricão Lindo Maravilhoso E ela está Fantasiada De uma mãe Noel Tem Uma outra Rina A Torre Eiffel Que tem Outro Papai Noel Que tem Uma Pã E a Rena E aqui está Outra Meia Então foi isso Espero que vocês tenham gostado Tchau E até os próximos Vídeos Tchau Tchau Tchau